Galera, vamos dar uma olhada aqui então na notícia que mexeu nesse final de semana, hoje dia 24, domingo, teve aí prisões das pessoas que foram ali acusados de mandar matar e acusados de matar a Marielle Franco, né? E eu venho escutando há uns 4 a 5 anos, a única coisa que eu venho escutando é saiba o que Bolsonaro tem a ver com a morte de Marielle. Como Bolsonaro mandou matar Marielle. Tem vídeos aqui, tem vídeos, eu não vou mostrar pra vocês, mas tem vídeo do Boulos acusando o Bolsonaro de ter mandado matar a Marielle. Cara, eu fiquei, os últimos 4 anos e pouco, desde a morte da Marielle, no dia posterior, a gente já ficou sabendo que as milícias tinham matado ela e quem é ligado à milícia não é o PT, é o Bolsonaro, é os filhos do Bolsonaro, é a Michelle Bolsonaro, é a Laurinha, é todo mundo da família Bolsonaro estava envolvido nesse crime, ou conhece, saiba quantas vezes o nome do Bolsonaro aparece no inquérito da morte da Marielle. E assim, Bolsonaro não mandou matar Marielle. Já apareceu, já apareceu, veja bem. Então vamos dar uma olhada aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui. Parlamentares monitorados por envolvimento da morte de Marielle Franco. Cara, eu peguei, tem muitas notícias aqui. Obrigado por todo mundo que indicou as notícias lá no nosso Discord, tá? E a gente tem muita coisa aqui pra gente poder ver, né? Então a gente tem aqui à esquerda o Rony Lessa e Elcio Queiroz, à direita suspeitos de assassinar a Marielle. Então tem os caras, os caras que deram os tiros, que executaram os tiros, eles já foram presos, tá? Já foram presos e tal, já foi preso ali a pessoa que disponibilizou carro pra eles. Já se sabia disso há alguns anos atrás, tá? E esses caras fizeram delação premiada e falaram, ó, quem mandou matar foi esse político, esse político e esse político, tá? Então tem os nomes de tudo, o pessoal já meio que já sabia de tudo isso e tudo mais. Só que todo dia a gente ficou durante mais de quatro anos escutando todos os dias, cara. Falava-se em Marielle, falava-se em Bolsonaro. Falava-se em Marielle, falava-se em Bolsonaro. E aí o que que se descobriu? Se descobriu que as pessoas que mandaram matar Marielle, que as pessoas que mataram Marielle, não tem nada a ver com Bolsonaro. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Preso por envolvimento, no caso de Marielle Franco, fez campanha para Dilma. Cara, isso aqui, eu não vou mentir pra vocês, tá? Tem a foto do cara aqui, né, que mandou matar Marielle, com a camiseta Dilma 13. Cara, eu acho... Política é uma coisa suja. Política é uma coisa suja demais, tá? Um dia o cara tá abraçando o Lula, no outro dia o cara tá abraçando o Bolsonaro, sabe? Os caras querem poder, os caras querem se manter dentro do sistema parasitário, né? Eu não consigo gostar tanto dessa questão assim. Não, mas o cara tirou uma foto, apareceu lá e do lado do Bolsonaro. É por isso que eu não tiro foto com ninguém. Não tem nenhum filho da puta com foto minha hoje na internet aí, tá ligado? Eu tenho um trauma de ver o filho da puta. Pode tirar uma foto contigo? Depois ele descobre que o cara é um assassino e daí, ó, veja com quem ele é amigo. Entendeu? Mas ok, né? Ok. Tem ali o cara fazendo campanha pra Dilma. Tem um dos caras ali dançando com Flávio Dino. Chiquinho Brasão foi secretário de Eduardo Paes até ano passado. Então, de vez em, tem todos os caras. Cara, eu não vou ficar passando todos os fatos aqui, até porque, tá ligado? Cara, eu não tô muito preocupado com isso, não. O que eu quero mostrar pra vocês, ó, preso, suspeito de mandar matar Marielle, Chiquinho Brasão, aparece sorrindo em evento ao lado de ex-ministro de Lula. Esse tipo de reportagem eu particularmente não gosto muito, cara, tá ligado? Ah, não, o cara apareceu numa foto com o Lula, então ele já automaticamente, por osmose, ele é bandido. Geralmente, minha mãe sempre falava isso. Quem anda com o filho da puta, anda com o filho da puta. Minha mãe sempre falou isso pra mim. Minha mãe sempre falou isso pra mim. Não anda com aquele guri ali que é má influência, não sei o quê. Então, tipo assim, existem casos e casos, mas tipo assim, o cara usa, não, o cara tirou uma foto com o Bolsonaro há cinco anos atrás, então ele é bolsonarista, ele é nazista, ele é estupador de iráfora, não sei o que lá. E o mesmo acontece com o Lula. Então, eu não sei se eu sou muito fã desse tipo de argumento, mas acaba dando munição. A esquerda faz muito uso disso, a direita tá começando a fazer uso disso, e é uma coisa que eu particularmente não me sinto muito confortável em fazer parte, tá ligado? Ah, o cara tirou uma foto, então, o cara é não sei o quê. União Brasil se manifesta em prisão de deputado envolvido, no caso Marielle. E aí tem deputados envolvidos, tem até o cara lá, o delegado. Tinha um delegado que ele se meteu nas investigações e ele não queria que as investigações andassem. Então, foi preso os dois deputados, foi preso o delegado, foi preso uma galera ali. E o grande problema dessa brincadeira toda é que tem um... Eu não vou mostrar, eu não gosto de mostrar imagens de outras pessoas pra não levar strike aqui no canal. Mas tem ali a parada de pessoas que estavam envolvidas no caso da Marielle, que estavam defendendo a Marielle. E falam assim, pô, o cara tirou foto com a gente, abraçado com a gente, falando que ia buscar quem mandou matar a Marielle. E o cara, ele mesmo que tinha mandado matar a Marielle, tá ligado? Tipo, o cara tava junto com o bagulho. Então, tipo assim, ó, PF prende suspeitos de mandar matar a Marielle. Eu achei que aqui ia ter a foto do Bolsonaro, eu achei que ia ter a foto dos filhos do Bolsonaro. Mas não, não tem as fotos dos filhos do Bolsonaro, tem nada. A PF informa possíveis causas da morte da Marielle. E, cara, tão falando de diversas causas. Aí, tão falando que foi... Ela foi, tipo, praticamente uma vítima colateral de uma outra treta que teve. Então, o cara teve bastante coisas acontecendo, né? E aqui nós temos, por exemplo, um dos mandantes do crime dançando com quem? Com o Flávio Dino, tá ligado? Amigão do Flávio Dino, né? Então, tipo, aqui tem uma outra coisa. Olha como isso pode ser deturpado, e foi deturpado nos últimos anos, né? Então, nós temos aqui esse influenciador aí da internet falando, O gabinete do ódio está todo vapor para convencer seus soldados de tais de que os irmãos Brasão e os milicianos que assassinaram a Marielle Anderson são aliados do PT, tá? É uma nojeira resgatando fotos de quase 15 anos atrás. Os irmãos Brasão são aliados do Bolsonaro. Então, tipo assim, eles botaram uma foto aqui que o Bolsonaro foi visitar lá a porra da cidade do cara e o cara tava do lado do Bolsonaro. Então, eu falo, não, aqui, ó. E isso, essa foto, essa foto determina que o Bolsonaro é aliado desse miliciano que mandou matar a Marielle e tudo mais. E aqui tem uma foto do cara com 13 de 14 anos atrás. Então, tipo assim, há 14 anos atrás ele mudou, ele virou bolsonarista e tal. E agora tá o cara aqui dançando com o Flávio Dino, fazendo L, ó. Fazendo L com os dedinhos, ó. Fazendo L, estão fazendo L com os dedinhos, né? Então, cara, sei lá, essas paradas de usar fotos antigas, eu fico mesmo meio assim. O que eu quero deixar nessa brincadeira toda, nessa linha de raciocínio toda pra vocês, é que eu não parava de escutar isso. Eu não parei de escutar isso nos últimos quatro anos. Veja como o cara que matou a Marielle foi na casa do Bolsonaro. Vocês lembram dessa notícia? Falaram, a mídia inteira caiu em cima falando que o cara que mandou matar, que o cara que matou a Marielle, o que mandou matar a Marielle, foi no condomínio do Bolsonaro, foi falar com o Bolsonaro. E aí, pô, caiu que nem uma bomba aqui. Eu falei, caraca, será que o Bolsonaro mandou matar essa mina? Uma mina completamente irrelevante, que não tinha... Ela não tinha uma importância, sabe? Tipo assim, ela não era, meu Deus, uma pedra no calcanhar de Bolsonaro ou algo do tipo. E aí, sei lá, no outro dia, um ou dois dias depois, né? Um ou dois dias depois, o filho do Bolsonaro chegou lá, mostrou a filmagem, o áudio do cara pedindo pra entrar no condomínio, porque gente rica não mora que nem a gente na rua, normal, eles moram em condomínio fechado, então tem câmera, tem filmagem, tem áudio, tem tudo. E o cara pedindo pra entrar no condomínio do Bolsonaro, sim, só que no condomínio do Bolsonaro, não é uma casa do Bolsonaro gigante, tipo o castelo do Bowser, o castelo da Princesa Pitty no Mário. Não, são várias casas. E o cara pediu no áudio pra ir na casa de um desses malucos que mandou matar a Marielle. Então não tinha nada a ver com o Bolsonaro. Mas a mídia inteira não falou, não, o cara foi na casa de outra pessoa. Não, não. O cara entrou no condomínio de Bolsonaro para falar da morte da Marielle. E aí ficou semanas e semanas e semanas. Depois era quantas vezes Bolsonaro foi citado na morte da Marielle. E não sei o quê. E cara, isso me dá uma sensação estranha, uma sensação esquisita de tipo assim, porra, todo dia o Bolsonaro cometeu um crime novo. Hoje, agora ele matou as emas, depois roubou moeda da alvorada, depois roubou móveis do Lula, depois matou negros, matou mulheres, matou crianças, matou zianomame, matou a girafa da Amazônia, queimou a Amazônia. Todos os dias um novo crime do Bolsonaro. Só que nenhum desses crimes se mostra real. É tudo assim, ó, não, falaram que não sei o quê, ó, falaram na internet que meu pau tem 32 centímetros, você acredita nisso? E aí a mídia toda ecoa aquela porra, sabe? Ecoa aquele negócio, ecoa, 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 ecoa. Tudo pra quê? Pra queimar a importunação de baleias. O cara estuprou uma baleia agora, entendeu? Então, tipo assim, me parece, cara, que é uma tentativa vã de toda hora ficar colocando um crime nele. Só que o grande, o grande problema disso tudo, e o que eu vejo é cada uma dessas acusações, cada uma dessas acusações, ao meu ver, deixa o Bolsonaro mais forte. Porque nenhuma dessas acusações tem algo factível, né? Que nem agora, o Bolsonaro deu golpe. O Bolsonaro tentou dar o golpe no dia 8 de janeiro, que é onde ele não era nem mais presidente do Brasil. Tá ligado? E aí vem o Lula e fala assim, Bolsonaro não é homem, Bolsonaro não teve coragem de dar o golpe. Tá, mas deu ou não deu? Tentou ou não tentou? Sabe qual que era? E daí agora já pararam com a parada de que o Bolsonaro tentou dar o golpe. Porque já não deu mais. Já não deu que ele botou fogo na Amazônia, já não, já deu, Lula já bateu o recorde dele de matar em Anomami, um monte de coisa. E agora é o quê? Agora é a carteirinha de vacinação. Ah! Carteirinha de vacinação. Bolsonaro foi para os Estados Unidos sem carteirinha de vacinação. Portanto, foi Bolsonaro que matou 2 milhões de americanos, porque ele foi lá e deu um espirro. E tu sabe que quem espirrava na pandemia, se eu espirrava aqui da minha cobertura, eu matava a tua avó a 150 quilômetros de distância daqui. Sabe qual que era? E aí o pessoal chegou e falou assim, não, mas Bolsonaro não precisa de carteirinha de vacinação para entrar nos Estados Unidos, porque ele é parlamentar. Ele tem visto diplomático. Ele não precisa de carteirinha de vacinação para ir para os Estados Unidos. Mas cadê a carteirinha de vacinação quando ele foi para os Estados Unidos? Ele não precisa. Todas as vezes... Eu fui para os Estados Unidos algumas vezes, desculpa se isso deixa a tua parede uterina latejante. Eu fui algumas vezes. Eu chegava lá com o meu passaporte e uma foto do meu pau. Tá aqui. O fiscal lá olha, ok. O foda é que toda vez que eu vou para os Estados Unidos eu paro na Polícia Federal, porque tem pessoas que têm o meu nome que estão sendo procuradas. Eles passam lá no bagulho para ver se é a minha foto. Eu descobri isso. Eu cheguei e falei para o cara assim, porra, meu, vem cá. Era a segunda ou terceira vez que eu venho para os Estados Unidos. Meu, vem cá. Por que toda vez que eu venho eu paro? Vai tudo, meus amigos. Meus amigos passam. Passam os jornalistas amigos meus. Passam o pessoal que faz benchmark. Passam um monte de gente ali. Aí chega na minha vez, paro. Eu falei, vem cá. O que está acontecendo aqui, irmão? Por que eu paro sempre? E o cara não é que tem pessoas com o mesmo nome que o seu. Meu nome é... Pô, meu nome é André Luiz Cardoso, cara. Não é mais comum que esse, porra. Tá ligado? Só se fosse da Silva. Sacou? Aí o cara não é que teu nome está na lista de procurados. Só que não é você. Mas eles têm que pegar o nome, bater com o CPF, bater com a foto, bater com a foto do pau. Entendeu? E aí eles te liberam. Mas a questão é que você não precisa de carteirinha de vacinação para ir para os Estados Unidos, cara. Nunca precisou. E nunca vai precisar. Muito menos um cara que é parlamentar. Que tem visto diplomático, cara. Que nem passa pelos mesmos lugares que nós, réis mortais, passamos. Passar pela imigração, responder pergunta. Puta, o que você veio fazer nos Estados Unidos? Eu falei, eu vim aqui para me prostituir. Tá ligado? Poxa, cara. Mas a questão que eu quero dizer para vocês é, cara. Mais uma flag que foi levantada lá. E essa flag, cara. Essa flag da morte da Marielle. Ela foi levantada no começo da... Quando o Bolsonaro ganhou as eleições. Alguns meses depois a Marielle morreu. E eles ficaram, cara, esses quatro anos do governo Bolsonaro, cara. Os quatro anos inteirinhos. Falando, e aí? Será que o Bolsonaro matou a Marielle por quê? Porque ela é negra? Porque ela tem relação homoafetiva? Porque ela é mulher? Ou por todas essas alternativas? Caraca, uma coisa extremamente cansativa, galera. Uma coisa extremamente cansativa. E hoje a gente descobre que não tinha nada a ver com o Bolsonaro. E eu não vou nem entrar aqui. Eu poderia entrar aqui e falar assim. É tudo político de esquerda. É tudo um bando de esquerdista do caralho. Mas isso pra mim não importa. Sabe por quê? Porque os caras são bandidos. Isso é o que importa. Não importa se eles são bandidos de esquerda. Nem se eles são bandidos de direita. Porque eu vejo que essa polarização agora. Essa polarização tá... Não, mas veja aqui o cara com a foto da Dilma. Veja aqui o cara com a foto do Bolsonaro. Veja aqui... E todo mundo tá esquecendo que bandido é bandido. Sabe qual é o que é? O pessoal não está colocando que os caras são bandidos. Existem sim bandidos de esquerda. Existem sim bandidos de direita. E nós precisamos focar nisso. O cara é um bandido. Ainda mais nós que... Eu sou libertário, né? Não sou conservador. Não sou de direita. Eu sou libertário. Pra mim um bandido bom tem que tá pra cadeia. Pra não dizer coisa pior. Pra daqui a pouco levar um strike do YouTube. Sabe qual é que era? A gente que é mais aliado à direita. A gente que é mais aliado à Bolsonaro. A gente sabe que bandido bom tem que ser preso. E aí vai ficar agora assim. Não, mas veja bem. Matou a Marielle. Mas ele era bolsonarista. Matou a Marielle. Tu imagina se o voto é impresso. Agora tu imagina se o voto é impresso. Que nem esses idiotas querem. Ah, não. Eu quero voto impresso. Eu quero botar o meu voto. Eu quero que saia a foto do pau do Bolsonaro. Pra mim poder esfregar na minha cara. Tu imagina se o voto é impresso. E acho lá que ele votou. Lá a foto assim. Voto é impresso. Votou em quem? Bolsonaro. Hum, meu Deus do céu. Jesus. Acaba. Prende Bolsonaro amanhã. E de agora é o que? Não, agora então não é mais Bolsonaro. Agora não é mais a morte da Marielle. Agora é a carteirinha de vacinação. De a carteirinha de vacinação também não aprovou. Você sabe quando é que eles vão prender Bolsonaro? Você sabe quando é que eles vão prender Bolsonaro? No prazo limite. Pra ele não poder participar das próximas eleições. Mesmo, ah não, caiu no STF. Bolsonaro vai poder participar. E aí eles vão, ó, tum. Meter a prisão dele. Pro papel dele ficar retido. Pra poder participar, mas não poder. Porque daí é criminoso e não sei o que. Enquanto os maiores criminosos estão lá. Spoilando. Todo o nosso... Todos os nossos impostos estão lá. As mesmas empresas com obras superfaturadas. Tudo está acontecendo de novo. Eu estou com uma sensação de déjà-vu. Ou déjà-vu, como algumas pessoas chamam. Eu estou com uma sensação de déjà-vu absurda. Só que diferente da outra vez. Que eu não estava preparado. Dessa vez eu estou. Bitcoin! Um grande abraço a todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau. Tchau.